Oi meu amorzinho, tudo bem? Vamos de make com 5 produtos. Vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz make com 5 produtinhos de uma outra marca e hoje nosso vídeo vai ser make com 5 produtinhos da dona abelha rainha maravilhosa que a gente ama muito. Tô gostando muito de ver o interesse de vocês sobre a marca de querer conhecer um pouquinho mais porque, meu, são produtos bons, gente, são. São produtos bons e no precinho que a gente gosta então tô muito feliz que os meus vídeos tenham incentivado vocês a conhecer, a revender, enfim. Vamos lá então pra essa make mostrando que dá sim pra fazer uma make com pouquinhos produtos, tá? Vamos começar! Vou prender o cabelo, né, porque não dá pra fazer nada com o cabelo solto. Bom, vou mostrar pra vocês aqui os produtos que eu separei. É sempre muito difícil pra mim escolher os produtos, gente, sério, muito difícil, mas são só 5, né? Então eu separei a base, que a base tem que ter, não adianta corretivo líquido, ó, base, corretivo líquido, separei um rímel, né, máscara de cílio, um batom e o pó, tá? E o pozinho aí, porque essa base da abelha rainha, ela fica sequinha na minha pele, mas eu gosto de colocar o pó aqui embaixo, né, já falei pra vocês então eu peguei o pó HD, então são esses 5 produtinhos que a gente vai usar. Tenta fazer um milagre. Ai, 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 vamos lá, vou começar aplicando a base, que a minha cor é a bronze, é a mais escura que tem aí na paleta de base, de tons de base, né, da abelha rainha. Eu sempre falo que eu não acho ela totalmente o tom da minha pele, mas, é, parece que ela vai se adaptando, sabe, ao tom da pele, depois que eu espalho. Então, é meio que uma mágica, mas ela tem uma cobertura bem boa. Ó, deu uns pinguinhos aí de base, nosso primeiro produtinho. base! Vou vir com o pincel cabuquinho, assim, e espalhar toda essa base, ó. Eu gosto muito dessa base da abelha rainha, acho ela ótima. Ótima, ótima, acho que já é a terceira que eu uso. É que eu tenho que ter, né, pra poder gravar vídeo pra vocês e tudo mais. Mas eu indico também, ela é muito boa. Ela é grossa, sabe? Ó, tem uma cobertura até que boazinha. Vou terminar de aplicar a base, peraí. Apliquei toda a base, tá vendo? Tem uma aplicadinha boa aí. E agora eu vou passar o corretivo! Nosso segundo, segundo item é o corretivo. A minha cor é o castanho, tá? É porque eu gosto do corretivo um pouquinho mais clarinho, por isso que eu peguei o castanho, que inclusive tá até acabando já, amiga. Eu já falei pra vocês que o que eu não gosto desse corretivo é o cheiro. O cheiro dele me incomoda muito. Mas também, assim, é a única coisa que me incomoda, sabe? É o cheiro dele, porque ele tem uma cobertura muito boa. O meu tá acabando. Coloco aqui também. Aqui. Assim, amiga! Deus! Vamos espalhar também com o mesmo pincel, tá? Dá uma esfumada, assim, ó. Só com batidinha, assim mesmo, ó. Essa base, ela é tão grossa, a base HD, que até o pincel fica meio esguichado, ó. Tava limpinho, pincel, ó. Dá aí uma esfumadinha. Vou colocar aqui pra cima também. Com batidinhas. A base, ela fica sequinha na pele, tá? Só peguei mais o pó pra poder selar aqui o corretivo. Mas a base, ela seca bem na pele, fica bem mate. Bem sequinha. Bem boa. Amiga! Ó, já dá uma diferença na make, né? É aquilo que eu sempre falo pra vocês também. O diferencial de uma maquiagem, gente, é uma pele bem feita, uma pele bonitinha, uma pele feita com carinho. E daí, o que você fizer depois, vai ficar bonito. Entendeu? Ó, assim, desse jeito. Tá. Vamos colocar o pó agora. Ó, HD, que eu tô apaixonada. Eita, caiu tudo. Apaixonada nele. Apaixonada nesse pó, gente, sério. Ele é muito bom. Vocês me perguntaram muito sobre ele. Me pediam muito pra vir aqui com ele. Ele é top. Vou pegar uma buchinha aqui, só pra poder colocar o pó, tá? Esse pó translúcido, HD. Eu peguei a esponjinha só pra poder fazer isso daqui. Sim. Ai, amiga. Vou pegar um cotonete e vou dar uma limpada na minha sobrancelha. Só pra tirar o excesso de base, tá? Mas eu não vou fazer a sobrancelha, não. Ela vai ficar assim, porque são só cinco produtos. Ó, eu vou pegar um batom que eu peguei aqui que eu vou usar e vou tentar usar o batom como... Sombra. Não é aquele lançamento ainda, tá? Esse aqui é um batom comum. Como sombra, blush e batom. Tá? Então, vamos aí no nosso desafio de novo de usar batom como... Ó, peguei esse daqui da Vila Rainha. É o Vinho Duquesa. Olha, ele é muito bonito. Ai, vamos tentar fazer um olhinho com ele. Vou pegar aqui um pincel. Que esse daqui se dá. Só quero fazer um esfumado, sabe? Ó, tô colocando aqui. Não sei lá. Vamos ver se der certo. Fazer um esfumadinho com ele. Com a mão bem leve. Parece que deu, gente. Olha que bonitinho. Só aquele pouquinho que eu peguei, eu tô espalhando em tudo. Em toda a pálpebra, porque eu vou fazer só isso. Ficou bonito, né? Vou pegar mais aqui, ó. Do outro lado. Ó. E vem já esfumando. Como é um batom mate... Esse batom é mate, né? Ele não vai ficar peguento, sabe? Ó. Só aquele pouquinho eu já consegui fazer tudo, ó. Porque se pegar muito, eu acho que não dá pra esfumar. Então tem que ser assim, um pouquinho. Ó. Que bonito que ficou. Né? Eu acho que se pegar muito, ele não dá pra esfumar. Fica difícil de esfumar. Então, quando você fazer uma make dessas, né? Tipo, de cinco produtos. Ah, não quero levar tudo. Vou levar só o que eu consigo usar. Na hora de colocar no olho, é isso. Pouco. E vem esfumando com muito, com a mão muito leve. Pra ficar bem esfumadinho mesmo. Assim a pálpebra ficou. Peguei aqui um, ó. Um pincel chocadinho. Porque eu vou pegar um pouco do corretivo. Ó, vou voltar no corretivo. E vou tentar colocar na linha d'água. Mano, eu tô muito louca. Mas eu vou ver se eu consigo colocar. Pra clarear um pouco a linha d'água, sabe? Puxar mais aberto. Vamos ver se eu consigo. Tá ardendo. Tá ardendo! Vou tirar. Não façam isso, gente. Não façam isso. Porque ardeu muito meu olho. Nossa. Ardeu. Não deu certo. Ai, meu Deus. Ó, chorei. Chega, chorei. Não, o corretivo tem bastante química esse corretivo. Então, não coloca na linha d'água, não, tá? Que vai arder o olho. Deixa sem nada mesmo. Deu uma ardência boa. Mas já tirei, já limpei, já deu tudo certo. Então, eu vou tirar o pó. E vamos continuar meio, tá? Ó, vou tirar esse pó clarinho. Dá uma espalhadinha aqui no restante, ó. E aí, espalho assim no resto. Vou botar no batom, com um pincel pequenininho assim, ó. Vou botar no batom, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Deixa eu achar um menorzinho. Olha, vou pegar aqui a pontinha e vou colocar aqui embaixo. Esse pincel que eu tô usando, ele é da China, tá? Eu comprei no AliExpress. Na verdade, todos que eu usei até agora, que foram só os de pó, que é da Avon, mas os de base também, comprei no AliExpress. E esse daqui também, esse kit aqui. Que é um kit, ó. Coloquei aqui embaixo. Vou colocar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. Não vai ser lindo, gente. Sim, não é bonito, né? Ó. Com batom. Batom mate. Já bem marcadinho. Assim. Estão gostando? Vai comentando, amiga. Se você estiver gostando, já comenta aí. Tá? Eu gosto dos comentários de vocês. Aqui. Assim. E vou passar rímel. Esse daqui, ó. Define a longa que a Vitória Distribuidora me enviou. A Vitória Distribuidora, eles também vendem, tá? Abelha Rainha. Você pode ser revendedora, consumidora, enfim. Ó. Vou passar ele. E já volto, tá, gente? Porque demora muito passar rímel, né? Então, eu vou passar e volto já com os olhos pernas de aranha. Ó. Passei em cima. Passei em cima. Dei uma borradinha ali. Mas eu vou dar uma esfumada. Eu vou aproveitar aqui o borrudinho. Rímel. E vou esfumar. Vou passar embaixo, tá? Então, amiga. Passei aqui embaixo. Eu acho esse pincel um pouco grosso. E aí fica um pouco difícil. Um pouco difícil de passar embaixo, sabe? Ó. Eu não sei. Tem que ser mais fininho. Mas, dá certo. Aí o pessoal fala. Ai, faltam os cílios, tá, gente? Mas a marca tem que ter uns cílios, né? Pra comprar, pra colocar. Não vai colocar cílios de outra marca. Você não tem que ir a marca em uma só, né? Passei mais um pouco embaixo. O nosso olho. Ficou bem legal, né? Com batom embaixo. Ah, meu Deus! Corretivo. Cotonete. Ó, e vem aqui. Assim. Assim que você arruma com maquiagem. A maquiagem, você arruma com maquiagem. De blush também vai ser o batom, né? Ó. Eu vou pegar aqui um pincel. De blush. E também vou colocar. E vou fazer isso, ó. Lembra daquela vez que eu fiz? Vou fazer aqui também. Colocar aqui, ó. Tá vendo? E vou... Ó. Ih, ficou muito pigmentado. Ficou muito pigmentado, amiga. Porção, um pouco a barra. Agora deu certo, né? Vou colocar um pouco aqui também. Só pegar uma cor. Uma cor. Assim. Ó. E vou passar o batom, né? Afinal, é pra eles ficar aqui. 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 Não queria passar super forte. Assim, amiga. Olha só como é que ficou a make. Esse batom é muito bonito, né, cara? Eu amo esse batom. E pronto, amiga. Assim que ficou. Só tá o cabelo. Meu amor, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa make. Essa make com apenas cinco produtos da abelha rainha. A gente sempre consegue fazer um milagrezinho, né? Eu gostei muito. Achei que ficou muito bonito. Achei que ficou muito legal. O olho, o blush, olha. Né? Acabou que, óbvio, combinou. Porque é o único produto, né? No olho, na bochecha e na boca. Então vamos dar uma revisada no que a gente usou. Usamos a base, né? A base HD, na cor bronze, que é a minha cor. Usamos corretivo, base corretivo. O rímel. Máscara para cílios. Ó, aquela que alonga. O pó. Deixa eu fechar o pó, gente, que tá tudo aberto aqui. Peraí, amiga. Ó, HD. Maravilhoso, que eu tô apaixonada. Ó, esse daqui, o pó HD. E por último, o batom, que deu o batom. Que foi aí o nosso, o essencial, né? Que eu usei no olho, usei na boca, usei como blush. Tá? Então esse foi o nosso produtinhos AR que a gente usou hoje. Comenta muito se vocês gostaram dessa maquiagem. O que vocês acharam. Se deu certo. Se acharam que deu muito certo, tá? Deixa o like bem bonito, bem legal. Se inscreve aqui no canal também. Coloca aqui embaixo as sugestões de mais vídeos com a Beira Rainha. Ou se vocês querem também com qual outra marca. E uma make completa com apenas cinco produtos. Tá? Um beijo no coração lindo desse mundo inteiro. A gente se encontra aqui amanhã novamente. Estaremos aqui ainda juntas, tá bom? Te espero lá. Beijo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.